E voltando a falar do nosso folclore, outra lenda, a da caipora, protege os animais dos caçadores. Para os sertanejos, a caipora é o espírito protetor dos animais da floresta. No norte e no nordeste, a caipora aparece sob uma forma de uma índia pequena e forte, que adora fumo e aguardente. Em outras regiões do Brasil, é um caboclo, baixo e forte, coberto de pelos, que surge montado num porco do mato. Nos dois casos, eles têm os pés virados para trás, para enganar os caçadores, que pensam que ele está andando para o lado contrário. Quem está estimulando a criatividade e imaginação dos jovens para construir uma nova vida, é o curso Ressoar Multimeios. Esse é um projeto do Instituto Ressoar, que está formando jovens entre 16 e 24 anos, em técnicos de áudio, vídeo e editoração eletrônica. E a gente vai saber agora as novidades dessa semana. Uma aula totalmente diferente, uma aula muito prática, aqui no centro de São Paulo. Os alunos vão fotografar o centro de São Paulo e reparar toda a arquitetura, os prédios antigos. Tudo que às vezes passa desapercebido pelos nossos olhares. Hoje eles vão olhar o centro de São Paulo mais atentos. Mesmo com chuva ou com sol, um bom fotógrafo tem que saber lidar com as condições da iluminação. Observar essas fotos antigas e reparar no enquadramento, da onde ele tirou o ponto de vista que o fotógrafo teve naquele tempo. E hoje vocês busquem fazer uma foto para comparar essas duas imagens. Sempre lembrando da questão do obturador, diafragma, a luz. A gente vai ter a tarde inteira para observar a arquitetura, os prédios. A questão do sentimento na foto. Depois eu quero que vocês escrevam um texto falando nessa comparação. Alguma dúvida, pergunta, crítica, elogio? Floresta e raizadeira. Legal, né? Espero que vocês estejam animados, que vocês tenham trazido o guarda-chuva, a capa de chuva, a galocha, o snorkel. Vamos evitar de dispersar, porque o Carlos vai dar algumas instruções também. É uma aula conjunta de fotografia e história de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Os meios têm sido, assim, muito legais, porque foi um curso que junta muitas das minhas habilidades. Encaixou certinho no que eu queria. É muito legal, é assim, é muito gostoso assistir a fotografia, né? Você aprende, você sabe mexer, mas depois na hora de você pôr o seu sentimento, a sua perspectiva, é muito melhor. É muito legal. Vamos fotografar! Eu estou no Multimeios porque eu acredito que eu posso somar com a sociedade e multiplicar o que eu aprendo aqui para outras pessoas na minha própria comunidade. Mudar um pouco a realidade do que eu vivo. E eu estou aqui na aula de fotografia gostando muito e espero poder passar isso adiante.